Uma massa de ar muito quente atua nesse momento sobre o Rio Grande do Sul e ganha força neste sabadão. Por isso, a temperatura que já está muito alta vai se elevar ainda mais, deixando o feriado do dia 12 de outubro com cara de verão. Conforme a Metsul Meteorologia, este sábado será o dia mais quente da semana e vai marcar o pico dessa sequência de dias de calor. A previsão é de que a temperatura atinja máximas perto ou até mesmo acima de 35 graus em quase todas as regiões, com alguns pontos podendo alcançar os 40 graus. Em Caxias do Sul, Bento, Farropilha, Carlos Barbosa, Garibaldi e região, a mínima fica na casa dos 17 graus e a máxima dos 32 graus. Em Porto Alegre, mínimas registram 21 graus e máximas 37 graus. Ainda de acordo com os meteorologistas, o começo do domingo ainda será muito quente, com vento soprando de norte, o que deixa a sensação de abafamento ainda maior. Mas no decorrer do dia, avança pelo estado uma frente fria que provoca mudança do tempo, trazendo chuva em diversas cidades até o anoitecer. Na Serra Gaúcha, o termômetro varia entre 19 e 30 graus. Na capital, oscila entre 21 e 33 graus. A tendência é que a segunda-feira amanheça em praticamente todo o território gaúcho com instabilidade. Chuva generalizada, risco de temporais, vento forte, possibilidade de granizo. E aí, as temperaturas caem novamente, registrando mínimas de 11 graus e máximas não ultrapassando os 19 graus em Caxias do Sul e cidades vizinhas. Com informações da previsão do tempo para o portal Leon V, Lilian Donadelli. Ótimo final de semana a todos! Tchau! Tchau!